Está eu aqui com o processo, agora é 23 horas, nós estamos aqui no Porto da Manga. E aí, paramos no barzinho do Sr. Juca, tomamos umas caixinhas, tomamos várias cervejas e agora apareceu um litro de Jamel às 23 horas. Está aparecendo até que o Caboclo veio alimentar as entidades. Não, não fale que não. Oxi, 23 horas? É a Maria Padilha. Ali, o Cabanha. E a farinha, penduradas. E aqui, um quarto de queixada, que nós assamos hoje durante o dia. Comemos, não aguentamos comer mais, guardamos. E agora chegamos da cachaça e estamos aqui, comendo queixada assado com Skol e Jamel. É isso aí. Estou acreditando que esses ricos vão para o céu. Ai, caralho. Pessoal para os ricos, ó. É o quê? Pessoal para os ricos, ó. É. Nós comemos porque nós é maluco. É para os maluco. Nós está na Transpantaneira, caralho. Nossa. Quem é que vive aqui em nós? Aqui, ó. Quer um pedacinho? Vou tirar para você ver como é que faz aqui. Nós estamos na Transpantaneira, em pleno Porto da Manga, com só os bravos. E que passa? Tá bom. E aí E aí E aí E aí Obrigado.